E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Miguel, seja bem-vindo a mais um vídeo de Joystick. A gente tá passando aqui rapidinho pra informar que o Pokémon GO saiu oficialmente, cara. Então você que tá afim de jogar o jogo, baixa aí no seu smartphone, no seu tablet, na sua nave. Enfim, baixa e joga, cara. A gente garante que vai ter gameplay. Hoje a gente já vai gravar e nos próximos dias teremos também pontos específicos e bem populares em São Paulo, beleza? E vale soltar, hein? Fica atento aí que amanhã tem Joystick News, hein? Beleza? Falou e até mais!